Na passada quinta-feira foi inaugurada a exposição de colagens de António Cunha e Silva, na Biblioteca de Ana Bard, com a apresentação do escritor Joaquim Pinto da Silva. A apresentação teve momentos de leitura do livro A Cantos Poveiros, de António Cunha e Silva por Álvaro Maio e Zilda Nunes. A exposição entre o objeto e o verbo, a distensão, é quase nula. O que faz o nosso artista é selecionar os fragmentos do papel, as pérolas, encontrar o fio condutor, a cadeia, que permita obter uma composição que numa base, o pescoço, dê sentido a uma ideia e nos faça apreciar forma e conteúdo. Cada trabalho é uma conta de um rosário de evocações, nem sempre entendível à primeira. Admiradas de singela as colagens, não esquecendo que cruzam a pintura com a viscultura, leva-nos para campos semânticos, dísparos, da natureza morta de um quixote, das paisagens marítimas às reminiscências históricas, das lendas e crenças à toponomia e à música. ... 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 E a sigla de baixar-se conforme os saberes da noite. Acho muito curioso esta... Há um... ... 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 Amém.